Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozinho insano com vocês. Hoje teremos aí algumas novidades que a Garena mandou aí e eu vou estar trazendo pra vocês. Se liga só aqui no correio que a Garena acabou de enviar. Temos aqui então os tokens da Carapina Tigrão, a Carapina aí evolutiva. Mandou também aqui a Carapina um emote, além dessa animação e do conjunto. Então vamos começar aqui pelo conjunto, meu parceiro, o conjunto Fera das Lendas. E ó, eu vou deixar um código desse conjunto nesse vídeo, então fica ligado, beleza? Só presta atenção que ele vai aparecendo devagarzinho, é só você juntar e lembrando que é o primeiro que resgatar que vai conseguir pegar. Esse conjunto é muito legal, mano, pelo menos eu gostei principalmente do cabelo e do peitoral, ó. Se liga, mano, tem um efeito insano ali de dragão. Eu acho que vai combinar total aí com a nova Carapina, né? Então é isso, se você conseguiu pegar o conjunto, depois você comenta aí o código, né? O site pra resgatar tá aí e é só a primeira pessoa, lembrando. Essa animação, como você sabe, ela já veio, né? Se eu não me engano, ela já veio, na verdade. De qualquer forma, a Garena mandou de novo aí, não sei o porquê, mano. Não sei mesmo. Mandou também o emote Explosão Colorido, que vai chegar na segunda-feira através de um Escolha Royale. Isso aí eu não tô ficando doido. Mas acho que eu não tô, não. Acho que é isso mesmo. Emotezinho aí que eu já mostrei pra vocês também. Emotezinho bem legal, mano, ó. Joga aí as paradinhas. Como se fosse aquele emote do salzinho, mas essas paradinhas aí de colorido. Agora passando pra Carapina Tigrão. E nesse vídeo aqui, a gente vai upar ela juntos, meu parceiro. Ó, essa aqui é o level máximo dela. Tem também, obviamente, ali o emote, enfim. E a Garena mandou aqui também os tokens pra gente tá upando ela. Então vamos começar coletando aqui, ó. O conjunto e a animação, né? Eu já vou até equipar esse conjunto pra gente já ficar como? Insanamente insano. E depois montar uma combinação juntos aí. Agora vamos coletar aqui a Carapina e o emote, beleza? Vamos equipar também. E vamos coletar, obviamente, os tokens, né? Sem os tokens não dá pra upar. Deixando bem claro pra vocês uma coisa. Não existe código dessa Carapina, tá? Então se você vê alguém falando que tem, já fica ligado que é mentira, meu parceiro. Vamos colocar uma barbinha aqui pra ver como fica? Pô, combinou pra caramba. Aí dá pra gente botar uma Angelical, uma calça Jazz, a minha calça favorita. Eu não sei o que eu coloco. Vou deixar a calça Angelical só pra fazer essa combinação rapidinha. Mas vocês combinam aí uma combinação que você acha que fica legal aqui. Eu acho que talvez aquela calça Jazz do Coelhão Vermelho, mano. Vamos ver se eu acho ela aqui rapidinho. Não quero que esse vídeo fique muito longo, porque eu quero upar junto com você. Aí, ó. Não, ficou insano, né? Agora a gente vem aqui e coloca o tênis do Coelhão, ó. Vem comigo, vamos lá. Cadê o tênis do Coelhão? É, eu não gosto muito de tênis com efeito, mas até que não ficou feio não, mano. Acho que ficou bem maneiro, hein? Comenta aí o que vocês acharam. O emote não tá equipado, mas não tem problema. Agora sim, vamos aí upar juntos a nova Carapina Tigrão. Cadê ela, cara? Aqui, ó. Carapina Tigrão. Vamos melhorá-la aí, então. Pro segundo nível. Segundo nível insano aí. Já vamos ganhar o quê? Um visual novo? Não, um abate personalizado, né? Ué, já ficou bonitinho até, né? Vamos agora jogar pro visual novo. Visual novo já tem aqui um tigre aqui em cima, né? Já tem essa coroinha em cima, ó. Essa parte de cima aqui lembra aquela roupa do... Cara, depois eu mostro pra vocês. Esqueci o nome dela. Mas tem um conjunto que tem essa paradinha no cabelo. Vou mostrar pra vocês depois. Efeito ao acertar, ó. É umas garras de tigre. E também efeito ao atirar aí. Tem esse efeito aqui, ó. E o efeito de abate, né? Lembrando que ela chega pra gente amanhã, tá? Sábado, no caso, né? Hoje é quinta, né? Sexta. Amanhã, sexta, chega o conjunto fera das lendas no token royale. E no sábado, teremos a carapina tigrão chegando pra gente, mano. Vamos equipar, ganhar mais um novo visual. E finalizando ali com o emote, ó. Ficou bonito assim, cara. Nossa, ficou brabo essa skin, tá? E atualizando agora, mais 600 tokens pra deixar ela no full, né, meu parceiro? 100% e também ganhar o emotezinho. Gira, meu? Não quer girar? Não quer girar? Ah, tem que esperar o efeito. Ela não quer girar, ela não quer girar. Meu mouse não tá girando, só travando ela. Mas que arma bonita, cara. Muito bonita mesmo. Ganhamos um emote também. Eu vou lá pra equipar esse emote. Vou equipar a arma também. A arma já tá na mão. Nossa, combinou muito com essa skin, cara. Esse cabelo, esse cabelo ele é meio rosa. Mas tudo bem, cara. Vamos vir aqui em cofre, vamos aqui em emote e vamos equipar o emote no lugar de algum emote aqui. Cadê o emote aqui, ó? Vamos equipar aqui, ó. Boa. Equipou? Aí, ó. Agora sim, temos o emote da carapina tigrão. E esse emote é muito insano, eu já tinha mostrado pra vocês. Olha aí, mano. Nossa, muito insana mesmo. Ela deu uma bugadinha na mão ali. Eu não sou muito bom pra jogar com carapina, tá? Senão eu entrava até numa partida aqui. Mas, infelizmente, não sou tão bom. Então é isso. Esses são os itens que chegaram. Lembrando que se você pegou o codiguinho, comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e um grande abraço. Não esquece de deixar seu like.